O que acontece é que eu vou ficando emocionada com o que eu estou dizendo, e aí eu passo a não enxergar, sabe? Fico lacrimejando. Não sei se é melhor beber água ou... Café. É tudo... Não, não. É tudo emoções. Primeiro a gente tem que se acalmar. Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito e a sede infinita.